Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 8 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada! Você se sentirá no controle de seu coração e mente esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para Saturno. Use essa energia para traçar limites ou expressar suas emoções, pois sua compaixão e lógica estarão intactas. Infelizmente, outros podem tentar incendiá-lo quando Luna enfrentar Netuno, portanto, mantenha os olhos abertos para sinais de alerta e táticas de manipulação. Dê a si mesmo bastante espaço para processar seus sentimentos mais tarde esta noite, um quadrado T severo pode fazer com que você se desfaça. Felizmente, você começará a se animar quando o dia chegar ao fim e a lua entrar em câncer. Levante-se e brilhe hoje! As estrelas preveem que tem um trabalho importante para você. Você precisa fazer qualquer pessoa perto de você feliz hoje, esse ato em troca abrirá as portas da boa sorte para você. No entanto, não empreste dinheiro hoje, pois você corre o risco de perdê-lo para sempre. Não deve haver problemas com sua saúde. Pequenas ações terão um grande impacto hoje, querido peixes, pois a lua de touro se conecta com Plutão. Use essa energia para impressionar onde for necessário e não tenha medo de se manter forte e usar sua voz. Boas notícias podem chegar até você quando Luna manda um beijo para Júpiter, elevando suas trocas redes sociais. Você notará uma mudança quando a lua se mudar para Gênios, colocando você em um espaço de cabeça estimulante e mais sensível. Felizmente, a estreia de Mercúrio em Capricórnio pode ajudá-lo a manter os pés no chão, desde que você se concentre em suas conexões mais sólidas e confiáveis. Você está se tornando um artista performático hoje, e isso pode significar que ninguém mais o entende, ou pode significar que você só precisa encontrar o público certo. Depois de fazer isso, você saberá o que vem a seguir. Você parece chegar a informações valiosas intuitivamente hoje, querido peixes. Você também pode fazer coisas em casa ou realizar algo valioso com seus entes queridos. Momentos de união podem acontecer em amizades ou parcerias. Pode haver uma oportunidade de trabalhar para liberar o ressentimento, ou você pode entender uma situação, talvez com a ajuda de alguém. Suas comunicações são notavelmente encantadoras e os outros estão especialmente interessados no que você diz. As experiências agora contribuem para o seu crescimento ou mudanças significativas relacionadas a transporte, aprendizado e estudos. Pode haver uma sensação feliz de que você pode enfrentar um desafio. Ainda assim, com a lua em sua quarta casa solar o dia todo, as atividades familiares, a vida doméstica e os empreendimentos que o lembram da necessidade de conforto e familiaridade são temas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Como você está lidando com seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, peixes. Assim como seu signo irmão, virgem, você também pode estar se sentindo sobrecarregado com o quanto assumiu. Como o sol em Sagitário faz quadratura mate retrógrado em gêmeos, pode ser um pouco desafiador passar por tudo em sua lista de tarefas. Como resultado, você pode sentir que sua vida é só trabalho e nada de diversão. Em vez de continuar neste caminho atual, você pode usar o aspecto editável do quadrado para facilitar uma rotina ou cronograma melhor. Feliz lua cheia, peixes. Por mais que você queira evitar os tópicos financeiros embaraçosos, é provável que eles venham à tona hoje de qualquer maneira. Essa energia lunar estimula a reflexão e a avaliação calmas, o que nem sempre é fácil quando há opiniões conflitantes. Mas você tem a capacidade de encontrar o meio termo. Se a perturbação foi causada, agora é a hora da reconciliação. Portanto, anime-se com isso e vá onde seu coração o levar hoje, peixes. Números da sorte. Seus números da sorte para oito de dezembro são. Seis, quarenta e sete, oito, dezessete, treze, quarenta e cinco. Amor diário. A energia escura está em andamento, peixes. Você pode se sentir esgotado e precisando se esconder. Isso ocorre porque estamos vivenciando uma guerra cósmica no céu. Como nosso grande iluminar, o Sol, está do outro lado dos céus do planeta vermelho, Marte, o governante da raiva e da guerra. Todos serão desencadeados e furiosos. À medida que essas grandes potências se xingam, todos estarão prontos para a batalha, enfrentando desafios, desgostos ou frustrações a cada passo. Não se envolva com essa energia perversa, mesmo se estiver se sentindo frustrado e tenso. Tente se ancorar em suas emoções e encontrar uma sensação de serenidade. Você é uma pessoa muito apaixonada e essa tendência de seu caráter já o levou a problemas no passado. Como resultado, você foi forçado a ser prudente e controlar seus sentimentos naturais. Você aprendeu a lidar com a repressão da verdadeira profundidade de seus sentimentos, mas achará isso especialmente difícil hoje. Na verdade, você pode deixar de controlar suas paixões hoje. A verdadeira profundidade de seus sentimentos e sua maneira de expressá-los podem realmente ser um choque até para você, pois você pensou que havia domado com sucesso sua natureza básica. No entanto, sua natureza básica não se curvará mais ao treinamento e às restrições. Você pode se empolgar um pouco em seus relacionamentos românticos hoje. Uma demonstração de força não é inesperada, embora você tente ao máximo evitar isso. O fato é que, embora a experiência anterior o tenha deixado cauteloso, seu parceiro é mais do que paro para suas paixões e este é o fato mais importante que você aprenderá hoje. No trabalho. Parece ser um bom momento para entrar em contato com colegas e subordinados. O longo período de revisão e frustração chegará ao fim em breve. Então, de felicidade, você ficará louco gastando consigo mesmo, bem como com amigos e familiares. Faça isso por um dia ou mais, no máximo. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em gêmeos e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos de que, para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde. Você vai encontrar um companheiro de fitness hoje que atenda a todos os seus requisitos. Você iniciou vários regimes de saúde até agora com a melhor das intenções, mas todos foram abandonados. Este parceiro de exercícios ajudará você a permanecer no curso, e finalmente, atingir seus objetivos de condicionamento físico. Vocês podem ir à academia juntos ou correr, mas se começarem a rotina hoje, com certeza vão se beneficiar. Você se sente mais positivo e otimista hoje, peixes, tornando este um ótimo dia para praticar a gratidão pelas coisas em sua vida que lhe trazem alegria. Tente se concentrar em tudo o que lhe traz felicidade, fazendo uma lista de pessoas, relacionamentos e situações que fazem você se sentir bem. A aventurina verde atrai oportunidade e fortuna, tornando-a a pedra perfeita para trabalhar hoje. Mantenha um pedaço de aventurina verde no bolso esquerdo para ajudá-lo a se manifestar hoje. O atum é pobre em calorias e gordura, rico em proteínas e tem um sabor incrível com salada. Tente cobrir uma salada de espinafre com atum, limão, pimenta e queijo feta para um almoço saboroso e nutritivo hoje, peixes. Família e amigos É uma fase interessante em sua vida amorosa. Aqueles que acabaram de começar um novo relacionamento devem procurar maneiras de fortalecer ainda mais seu relacionamento. Vocês dois podem misturar romance e talentos de maneira muito eficaz. Apenas seja aberto sobre o futuro, mas não se entregue a nenhum plano agora. Ir com a corrente Para dizer o mínimo, você está um tanto sobrecarregado com o que se espera de você. Há frequentes mal entendidos, especialmente com parentes e amigos. Para evitar piorar a situação tensa, evite agir no calor do momento. Você precisa de muito tempo e paciência para conversar e esclarecer as coisas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!